O Guilherme Boulos lembrou uma coisa importante, o querido Bob Frué. Afirmou o seguinte, Bolsonaro jamais cogitou dar indulto para a mulher que foi presa em 2021 por furtar um pacote de macarrão para os filhos, mas assinou hoje o perdão para Daniel Silveira, deputado do seu partido que prega a ditadura e o fechamento do Supremo. São os milicianos no poder. Tá certo. Alguma vez você viu Bolsonaro? Não, ao contrário. Ao contrário, com preso comum, com preso pobre, essa gente defende a porradaria. Não é isso? Eu ainda me lembro Bolsonaro se manifestando sobre a decapitação de presos em Pedrinhas, no Maranhão. Sabe o que ele falou? Não existia nenhum inocente lá. Agora, quando a Daniel Silveira, oh não, vamos dar o indulto. Indulto não, graça, né? Randolfo Rodrigues. Bolsonaro quer atirar fogo no Brasil, concedendo graça a um delinquente condenado a mais de oito anos, antes mesmo do trânsito injulgado. Crimes contra a ordem constitucional não podem ser passíveis deste benefício. E iremos ao STF para derrubar esse desmando por meio de uma ADPF. A gente falou agora há pouco sobre isso. Ainda mais, a concessão de graça ou indulto não altera a ineligibilidade da ficha limpa e Daniel Silveira seguirá banido da vida pública caso se livre da cadeia. A Grace Hoffman, presidente do PT, também se manifestou. Se Bolsonaro tivesse agido tão rapidamente para enfrentar a pandemia, a inflação, desemprego, a situação seria outra. O Marcelo Ramos está aqui com a tese correta, né? Que o titio rei está abraçando também, vice-presidente da Câmara. Falou o quê, Bob? Afirmou o seguinte, Bolsonaro sabe que o decreto é absolutamente inconstitucional. Não cabe indulto para anular processo que não transitou em julgado. Só quer mobilizar os mínions e desviar a atenção de que ele é incapaz. Ele é incapaz de dar respostas à fome, ao desemprego, à inflação e à corrupção no governo dele. E o Renan Calheiros? Bolsonaro é um golpista que atenta contra os poderes e o tempo todo o indulto beneficiando Daniel Silveira é afrontar o STF e claramente inconstitucional. Entrarei com medida judicial ainda hoje contra o decreto ilegal. O fascismo não passará. O Congresso precisa se manifestar. Obviamente, eu concordo com essas manifestações. E é verdade. Quando foi que o modelo bolsonarista se preocupou com presos? Se preocupa com presos como Daniel Silveira. Aquele que rasgou a placa da Marielle, uma placa em homenagem à Marielle, sendo que esta foi assassinada num ato de execução praticado por milicianos. Ao rasgar a placa da Marielle, ele estava se alinhando com quem? E aí E aí